ele que vai denunciar ele pediu alguma coisa ao Moraes? Não está muito parecido com aquela história do aeroporto de Roma veja eu não sou bolsonarista não sou fascista mas eu sou um jurista eu sei que eles aproveitam um monte de coisas que são faladas e que vocês acabaram de lembrar viram me trazem o Moraes, mas o Moraes dá cara para bater também eu não sou bolsonarista, mas rapaz é muito engraçado ver esses juristas esquerdistas doente que chegam em posição eu não sou bolsonarista eu não sou bolsonarista mas os bolsonaristas tem razão os bolsonaristas estão certos é igual o negócio lá de Roma o Alexandre Moraes inventou uma historinha para a Boi dormir mas ninguém apanhou não teve nada disso tudo começa a afiar eu não sou bolsonarista ai meu Deus do céu galera seja bem-vindo eu sou o Fábio se você não deu o seu joinha ainda dê o seu joinha compartilhe com seus amigos vamos alcançar o maior número de pessoas possível porque tem muita coisa para a gente mostrar e exatamente vamos falar bastante sobre isso sobre essa situação aonde nós temos o Cid o Mauro Cid que ele um vídeo desculpa um áudio vazado vaza o áudio do Cid e uma coisa assim horrorosa horrorosa eu lembro a vocês porque são coisas assim que a gente olha e fala assim não é possível não é possível então o Cid ele fala o que está acontecendo aí as matérias desses esquerdistas dizem ah é mimimi do Cid isso aí é mimimi não vai mudar nada o cara vai para uma entrevista ou sei lá o que com o capacho do Alexandre Moraes e é preso então por exemplo se você tinha alguma dúvida de quando o Cid disse que hoje no Brasil não existe lei e quem é a lei é o Alexandre Moraes ele prende quando quer solta quando quer ele faz o que quer ele não precisa de PGR ele não precisa de nada a confirmação foi a prisão do Cid a confirmação o que o Cid falou foi confirmado pela atitude do careca ele confirmou que realmente quem manda no Brasil é o Alexandre Moraes que não segue a lei não segue absolutamente nada e ele faz o que ele quer porque não era prerrogativa do Alexandre Moraes fazer o que ele fez e se a esquerda estava dizendo que tudo que o Cid estava dizendo era só mimizento estava sendo mimizento era mimimi ué como que um mimimi leva você a prisão então é complicado né então eu eu estudei aqui vários analistas analistas que são bolsonaristas analistas que não são bolsonaristas e eu trouxe para vocês aqui para a gente analisar os analistas que não são bolsonaristas por quê porque o que é bolsonarista e está falando a verdade as pessoas ah mas esse cara é bolsonarista ele está puxando não então eu vou trazer um cara que não é bolsonarista falando para você a mesma coisa que o próprio bolsonarista está dizendo que houve um erro ali grandioso e a gente vai tentar estudar sobre isso e entender o que está acontecendo vamos voltar aqui então vamos falar um pouco então conforme está dando um restart ali no computador vamos fazer o seguinte então o que aconteceu na Rússia muitas pessoas elas não estão entendendo o que aconteceu na Rússia então vou explicar para você rapidinho para você saber o que aconteceu na Rússia as pessoas falaram ontem para mim que houve um ataque terrorista na Rússia a gente fez uma investigação e para explicar as pessoas o que você não está entendendo Fábio por que que os esse grupo terrorista eles atacaram os russos e os russos são aliados a esses grupos terroristas bom vamos lá entender as coisas nesse grupo extremistas fanáticos religiosos que existe naquela área você tem dois grandes grupos tem os xiitas que é um grupo muito grande e você tem os sunitas que é um grupo menor esses que atacaram a Rússia eles são do grupo sunitas os mesmos que atacaram o Irã a Rússia ele é aliado ao Irã a Rússia não é aliado aos sunitas mas os xiitas então são dois grupos religiosos extremistas terroristas e nesse caso são inimigos da Rússia sim é inimigo do Putin sim porque são sunitas terroristas tá então você tem que diferenciar essas coisas Fábio qual a diferença de um sunita e um xiita olha a religião islâmica eles vêm eles acreditam em Mohamed Mohamed seria o profeta deles eles acreditam em Deus eles sabem que Jesus existiu na opinião deles Jesus era um profeta como Mohamed é um profeta um profeta na cabeça deles quando Mohamed morreu uma linha de pensamento é que a liderança religiosa tem que ter sangue do Mohamed a outra linha de pensamento os xiitas não precisa ter sangue na liderança ou seja o líder dos sunitas eles tem que ter no sangue deles alguém que seja família do Mohamed já do outro lado eles escolhem eles apontam uma liderança então você tem um líder dos xiitas o líder dos sunitas esses supostamente são profetas só que um é escolhido pelo sangue do Mohamed e o outro é escolhido porque eles escolheram então eles se odeiam por causa disso então é supostamente o mesmo profeta supostamente o mesmo Deus mas quando cai depois do profeta existe uma divisão porque eles não consideram que essa liderança realmente é de Deus ou esse acredita que essa liderança é de Deus então eles tem essa briga toda e eles se odeiam entre eles então essa pra você ficar sabendo o que tá acontecendo aí na Rússia então a Fábio não faz nenhuma lógica faz sim porque um é xiita e o outro é sunita tá então por isso que faz a lógica total pra você entender o ataque deixa eu ver se funcionou graças a Deus funcionou vamos entrar aqui explicação agora do Dalanhol pessoas que buscam fazer semelhanças traçar semelhanças entre o que o STF tá fazendo e o que a Lava Jato fez isso não tem nada a ver uma coisa com a outra no STF teve distribuição a dedo desse caso distribuição a dedo foi pro ministro Alexandre de Moraes sem sorteio a palavra Lava Jato a distribuição era correta se viu que ele era ilegal nesse caso o ministro Alexandre de Moraes está colocando esse caso sem ter competência não tem ninguém que for privilegiado ali em Curitiba a competência é discutida definida em Curitiba e revisada por três instâncias lá no STF um juiz vítima tá tocando esses casos nada parecido aconteceu em Curitiba no STF se nega o acesso aos autos aos advogados em Curitiba isso nunca aconteceu no STF se nega a sustentação oral a defesa pública a que os advogados vou parar aqui só pra você botar um contexto os petistas doentes eles tentam brigar agora conosco e dizer que olha o que aconteceu na Lava Jato e olha o que aconteceu agora então o Dalanhol de uma maneira muito simples ele mostra pra você que é uma diferença total e olha que a Lava Jato o Lula todos esses bandidos foram soltos usando dizendo que lembra que foi o pau de arara do século XXI e agora que realmente o pau de arara do século XXI está acontecendo eles se calam então ele mostra que a diferença do que aconteceu na Lava Jato do que está acontecendo agora então preste atenção eu vou deixar o vídeo rolar pra você aprender vamos lá voltar só um pouquinho aqui pra você entender sem ter competência não tem ninguém que for privilegiado ali em Curitiba a competência era discutida definida em Curitiba e realizada por três instâncias lá no STF um juiz vítima está tocando esses casos nada parecido aconteceu em Curitiba no STF se nega o acesso aos autos aos advogados em Curitiba isso nunca aconteceu no STF se nega a sustentação oral a defesa pública a que os advogados tem direito dentro da defesa na Lava Jato nunca houve qualquer reclamação do tiro no STF falta individualização das condutas e comprovação individual com base em provas individualizadas na Lava Jato isso nunca aconteceu no STF não existe revisão a lei é o STF o STF é a lei o STF é o Estado e não existe revisão por nenhuma outra instância tudo o que aconteceu em Curitiba é revisado por três instâncias independentes no STF a gente tem prisões alongadas sem acusação formal isso é abuso de autoridade na Lava Jato o prazo de 40 dias pra você prender alguém sem acusação era respeitado passados 40 dias ou tinha uma acusação ou a pessoa não estava presa no STF o Mauro Cid foi preso cinco, seis meses sem acusação formal a mesma coisa aconteceu com Anderson Torres e a mesma coisa aconteceu com Silvinei Vazquez isso é abuso claro se um juiz de primeira instância tivesse isso ele seria enforcado pelos órgãos correcionais ele seria impulso teria processos administrativos processos judiciais e acusação de autoridade contra ele mas no STF não o STF está acima da lei eles são supremos contra ele a nossa Constituição que diz que na verdade supremo é o povo a gente precisa voltar à Constituição voltar ao básico no STF existem condenações apenas desproporcionais se a manhã as presas com Bibi eu tenho só não condenados a 17 anos de prisão na Lava Jato meus amigos se era desproporcional era para baixo outros que nos roubaram por décadas deveriam ser penas e maiores não houve nenhuma pena desproporcional em relação aos crimes praticados aconteceu alguma coisa parecida na Lava Jato de aparecer um delator relatando dizendo que foi pressionado coagido etc 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 eu não lembro de nada parecido com isso nada nada aliás na Lava Jato tudo era gravado os vídeos estão lá para todo mundo ver basta entrar lá e ver que não existia coação que nem que eu colocava palavras nas bocas dos delatores se houvesse um delator que aparecesse na Lava Jato para dizer isso se foram 200 delatores seria 0,5% dos delatores contudo nós estamos falando agora de 100% dos delatores nas indicações contra Bolsonaro apontando que foram presos mais ainda esse único delator ele ficou preso 5, 6 meses até ele delatar com uma prisão abusiva e legal na Lava Jato 80% das delações foram feitas por réus soltos como a gente tem denunciado há anos parece o verdadeiro pau de areia cara do século XXI como disse Toffoli acusando a Lava Jato seu pau da arara de século XXI não estava e nunca esteve na Lava Jato estava o tempo todo no Supremo Tribunal Federal a primeira hipótese é de que os relatos do Mauro Cid correspondem à verdade de que o conteúdo é verdadeiro se for verdadeiro o conteúdo a gente está falando de crimes praticados na mais alta esfera de poder do Brasil por ministro ou ministros do Supremo possivelmente e por agentes da Polícia Federal delegados da Polícia Federal o que ele fez foi acusações gravíssimas de crimes a gente tem uma série de crimes aí que estariam configurados agora uma outra coisa essencial se isso é verdade está escancarado que não teve voluntariedade no acordo de colaboração premiado do Mauro Cid se não teve voluntariedade esse acordo é nulo porque a lei estabelece a lei de organizações criminosas que rege o assunto da delação premiada estabelece que a delação premiada é um negócio jurídico processual esse é o termo da lei e nós sempre fizemos por conta disso acordos escritos formais a forma de um contrato o requisito essencial para a validade ou para a existência de um negócio jurídico é a voluntariedade a pessoa não pode estar numa arma na cabeça e assinar um traço que o contrato é válido ou é inexistente se ele teve uma coação irresistível por parte do Estado para fazer esse negócio para fazer esse negócio jurídico processual para fazer essa delação não existe voluntariedade houve um abuso estatal atuícito estatal e por conta disso o acordo é inválido e todos os depoimentos prestados caem como frutos de uma árvore envenenada ou utilizar a expressão que a gente usa no direito esse acordo seria um acordo legal seria uma árvore envenenada e tudo aquilo que decorre disso não os depoimentos mas busca e apreensões que decorrem disso os termos de depoimento dele e de outras pessoas foram autos das investigações tudo cai por terra como frutos da árvore envenenada e a investigação baseada tudo aquilo que tiver fundamento nesse acordo nos depoimentos nas declarações Mauro Cid caem por terra como inválidos como ilícitos nessa hipótese se houve uma coação irresistível como aquela que ele desenha Mauro Cid não é autor de crimes ele é vítima de crimes praticados pelo Estado é como no caso da concussão que é quando em vez de um policial pedir a corrupção ele paga para a pessoa à noite e exige propina exige pagamento nesse caso a pessoa que paga ela é vítima do crime porque ela não está pagando voluntariamente ela está sendo exigida ela está sendo estorbida aqui seria uma situação semelhante e Mauro Cid perderia os benefícios é uma coisa discutível e duvidosa porque quem estaria quebrando princípios de boa fé objetiva de confiança de maldade de agir correto é o Estado existiria um agir ilícito criminoso do Estado e ele seria vítima desse agir criminoso aqui pessoal vamos entender aqui o que ele está dizendo aqui então por exemplo o Mauro Cid ele fez acusações muito sérias contra a polícia federal e a resposta foi prisão dele a resposta foi a prisão então aqui nós temos dois erros do Alexandre de Moraes talvez o maior erro do Alexandre de Moraes até agora ele agiu porque como nós mostramos você o jurista ontem o jurista de esquerda anti-bolsonarista ele disse que não podia ser o Alexandre de Moraes o Alexandre de Moraes não podia participar disso mas ele participou não somente participou como ele prendeu ele prendeu o Cid e a questão é por que que o prendeu por exemplo nós não sabemos nós não podemos ser levianos e a gente não sabe se o que o Mauro Cid falou é verdade nós não sabemos isso aqui é fato mas se existe acusação clara tem que ter uma investigação pra saber se realmente o que ele está falando é ou não verdade mas isso tem acontecido muito o mesmo caso do português o policialzinho federal lá petista ele disse ah não é porque o português ele apoiou o golpe falas totalmente políticas e eu falei pra vocês olha o papel da polícia federal seria o seguinte era olha nós iremos investigar o delegado que interrogou o português porque o delegado que interrogou o português fez umas perguntas que não se deve ser feita para turistas então a gente vai interrogar nós vamos saber aonde é que ele errou mas ao invés disso o delegado petista ele diz que não é raro não é raro não é raro e a mesma coisa agora o Cid diz claramente que o Alexandre Moraes ele não não segue a lei ele já está com tudo pronto para prender o Bolsonaro que o Alexandre Moraes ele prende quando quer solta quando ele quer e ele foi é houve uma pressão uma tortura psicológica psicológica para ele falar e nem as coisas que ele falou eles escreveram ele fez essa acusação então qualquer órgão justo de justiça iria investigar o que foi falado é o que o Dallon está dizendo por exemplo se um policial te força a dar dinheiro para ele você não pode ser processado por corrupção ou por suborno cara ele me forçou a dar o dinheiro para ele eu não dei o dinheiro para o policial porque eu quis dar eu não quis comprar o policial na verdade foi o policial que me comprou o policial falou eu dou o dinheiro para ele ou ele ia fazer alguma coisa contra a minha vida então você teve que dar o dinheiro então é a mesma coisa nesse caso aqui mas eles não investigaram eles simplesmente prenderam o cara e comprovando para nós aqui que realmente ele falou a verdade o Cid estava falando a verdade por quê? porque ele foi preso sem que houvesse motivo para ele ser preso não houve motivo entendeu? e se houve motivo cadê o motivo? ah Fábio mas ele falou com alguém e ele falou com alguém e isso é motivo dele ser preso? e a diferença da Lava Jato que aconteceu com o Mauro Cid o Mauro Cid estava preso por quê? seis meses seis meses presos sem que haja uma 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 queixa crime contra ele então ele ficou preso durante seis meses o que é isso? isso é uma tortura psicológica para que ele fosse solto e falasse faz uma delação premiada fala tudo que a gente quer ouvir e aí eu solto você mas ele nunca deveria estar preso ele não poderia estar preso como na Lava Jato as pessoas eram soltas para fazer as delações eles não eram presos para fazer a delação porque o próprio a o vamos botar aqui isso aqui o que eles falaram vamos botar aqui para você ver o que eles falaram para a gente calcular isso aqui olha só isso aqui pessoal olha erro histórico pau de arara do século 21 frases de Toffoli na decisão então o Toffoli o puxa saco do Lula ele dizendo que foi um erro histórico pau de arara aí se você ler todo o puxa saco do Lula falando sobre a Lava Jato e todos os bandidos graúdos que ele deixou escapar ou está deixando escapar se você repara nenhum por cento nenhum por cento do que aconteceu com o Mauro Cid nenhum desses milionários foram presos por cinco meses para que depois fizesse uma delação mentira essas pessoas fizeram a delação eles não foram presos estavam soltos pessoal eu não sei se você lembra quem é que estava aqui e você Fábio olha eu lembro dessas delações eu assisti quem é que assistiu as delações ao vivo quem é que assistiu quando havia as delações que às vezes não eram ao vivo mas eram gravadas e você assistiu as delações gravadas você assistiu bom eu assisti várias e você via os os as pessoas que estavam fazendo a delação sorrindo tomando água batendo papo você não tinha uma delação num quarto escuro aonde os os policiais estavam gritando falando que iam prender sua família sua filha seu pai sua mãe sua tia papagaio cachorro e gato não tinha isso o que nós víamos era numa gravação todo mundo observando o que era falado e as pessoas livremente falavam do que aconteceu e essas pessoas devolveram dinheiro o Mauro Cid não eles viram que eles precisam prender o Bolsonaro Bolsonaro não tem crime Bolsonaro não tem corrupção eles não conseguem prender o Bolsonaro com essa piada de golpe então eles tem que fazer o seguinte vamos investigar todo mundo que está ao redor do Bolsonaro vamos encontrar qualquer coisa e ligar isso ao golpe aí encontraram vacina aí o que acontece a gente encontrou o cartão de vacina falsificado vamos fazer o seguinte vamos prender o 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 ou ele confessa fala pra gente entrega pra gente o que a gente quer ou ele fica preso total pressão psicológica tortura que o Brasil virou vamos lá o outro juiz porque o Dallagnol pessoal ele não é bolsonarista tá o Dallagnol não é bolsonarista nós podemos dizer que o Dallagnol é aquele direita limpinha que tem crescido ele tem despertado ele tem começado a entender que olha nós temos que ser direita raiz porque essa direita limpinha aí não tá dando muito certo não mas ele não é uma pessoa bolsonarista tá então eu gosto de botar pessoas que não são bolsonarista pra eles não ficarem dizendo isso aí vamos lá agora ao outro jurista que ele mesmo fala que não é bolsonarista o cara que eu botei no começo do vídeo olha o que ele fala aqui preste atenção como que o Alexandre de Moraes errou mesmo por jurista de esquerda vamos lá ele é um interessado é ele que vai propor ação é ele que vai denunciar é ele pediu alguma coisa ao Moraes não tá muito parecido com aquela história do aeroporto de Roma veja é eu não sou bolsonarista não sou fascista tá mas eu sou um jurista eu sei que eles aproveitam um monte de coisas que são faladas e que vocês acabaram de lembrar é vira é metralhar o Moraes mas o Moraes dá cara pra bater também então vamos continuar eu vou pedir o auxílio do Sakamoto porque cedo eu já li o artigo dele e compreendei plenamente e que ele achou que esse relato do Mauro Cid com relação a força de um contrato e etc era um mimimi e também achei isso no momento quer dizer uma coisa que não ia ter capacidade não ia ter força pra revogar um contrato celebrado homologado porque tinha gente capaz objeto lícito e toda aquela conversa no meio de que olha foi pressionado etc ele foi assistido por advogado pessoal aqui eu quero foi elaborado esse contrato de delação quero parar um pouco aqui pra você ouvir o negócio seguinte eles tentam levar eles tentam levar uma conversinha eles tentam levar a fala do Cid preste atenção o que eles estão fazendo esses aqui na extrema esquerda eles estão levando a conversa do Cid falando o seguinte que a conversa do Cid foi mimimi a conversa do Cid foi uma palhaçada foi um desabafo foi uma frescura é o que eles estão dizendo aí você vê como eles começam a cair na contradição por quê porque se a conversa do Cid foi mimimi se a conversa do Cid foi só um desabafo como é que ele foi preso tá entendendo como é que o Alexandre de Moraes ele se coloca numa situação muito complicada por quê porque se o Cid tá falando baboseira então não tem porquê o Cid ser preso se o Cid foi preso então ele falou coisas muito forte ué se ele falou coisas muito forte então não tem que ser investigado porque se foi baboseira não pode ser preso se foi muito forte tem que ser preso mas o que que ele falou pra ser preso qual foi o motivo aqui é onde ele se enrola eles tentam voltar mas preste atenção surge por fora vai ter força e tal e ele também faz aí pesadas críticas ao Moraes bom mas de tudo o que eu quero colocar é o seguinte que força teria isso pra derrubar vale dizer ele não cumpriu uma condição volta pra cadeia mas a constituição diz que a prisão só se for necessária é necessário o que juízes fazem como em regra quando acontece alguém que quebra uma condição sabe o que que faz Diego sabe o que que faz Leonardo Sakamoto faz uma audiência e faz uma advertência o que que foi feito e com o Moraes tendo sido citado quebrou a condição o o o o nosso articulista o nosso repórter de Brasília o talento eu sei que o som tá dando problema aqui pessoal que a gente hoje tá chovendo bastante mas o que ele falou aqui você entende né falou pô então se quebra o contrato você recebe uma bronca você é advertido mas eles não deram uma diversão eles prenderam o CID então é onde a preocupação de todos os juristas hoje no Brasil isso aqui é unânime tá todos os juristas hoje no Brasil eles entendem assim que olha aqui deu problema porque peraí 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 deu problema não é assim como é que pode isso tá acontecendo então esse foi o problema porque ele não era pra ter sido preso a prisão dele ele ela confirma de que o que o Cid tava falando era verdade então olha só falou olha o que ele quebrou o que ele fez foi uma obstrução de justiça é uma ação que foi dada a ele não é ele que tá dizendo agora que obstrução de justiça foi essa não se sabe percebe o que eu quero colocar Sakamoto e Diego é que nós ainda juridicamente estamos ainda é num lamação num terreno sem consistência pra apoiar qual foi o motivo a condição quebrada ninguém sabe ainda é você sabe Samuel qual foi isso ninguém sabe ai Walter deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso boa tarde gente mais nada com relação a isso pelo que você tá falando seria possível dentro é claro daquilo que a gente tem em mãos até agora como você bem falou a gente não tem todas as informações disponíveis inclusive pra assar o que ocorreu de fato mas a depender do que tenha ocorrido seria possível que nessa audiência ao invés de decretar a prisão de Mauro Cid o Moraes ter dado apenas uma advertência a ele essa é a regra é o que os juízes fazem dependendo da gravidade evidentemente se é coisa muito grave essa vai caber a advertência mas como a gente essa é a regra essa é a regra a regra é uma advertência ué então Alexandre Moraes quebrou a regra ah mas vai depender do que ele fez mas se vocês começaram a dizer que tudo que o Mauro Cid falou foi mimizento foi uma besteira que ele falou foi uma palhaçada como é que pode ser tão sério para que ele seja preso vocês estão vendo como é que ele cai na própria armadilha porque eles começam o vídeo dizendo que a visão deles tudo que o o Mauro Cid falou era tava sendo mimizento é besteira frescura tudo isso porque o advogado tava ali não tem problema nenhum aí eles chegam no ponto que fala olha a regra é uma advertência mas não houve advertência isso é uma prisão ué mas se houve uma prisão então o que que o Cid falou foi algo sério então porque como que você prenderia alguém por uma palhaçada por uma besteira então começa a complicar tudo olha como é a complicação é vamos lá eu concordo plenamente deixa eu voltar que esse som tá me sacaneando você colocou uma expressão muito feliz um mini a depender do que que tenha ocorrido seria possível que nessa audiência ao invés de decretar a prisão de Mauro Cid o Moraes ter dado apenas uma advertência ele? essa é a regra é o que os juízes fazem dependendo da gravidade evidentemente a coisa muito grave não vai caber a advertência mas como como a gente percebeu eu concordo plenamente você colocou uma expressão muito feliz um mini uma coisa uma plantação uma coisa bom naquele momento você disse isso que era o que nos impactou a todos agora qual é a cláusula que foi quebrada? é outra coisa Diego sacamundo que eu acho importante na visão de jurista de ex-magistrado por mais de 30 anos é o seguinte o Ministério Público pediu a prisão pediu a revogação da medida de liberdade condicionada pessoal o Ministério Público pediu a prisão? foi o Ministério Público que pediu a prisão? olha os questionamentos pessoal esse cara aqui odeia o Bolsonaro é um cara que odeia o Bolsonaro e esse jurista que odeia o Bolsonaro e evita falar das coisas que vão beneficiar o Bolsonaro ele está fazendo uma pergunta para você foi o Ministério Público que ordenou essa prisão? não quem mandou prender foi o Alexandre Moraes ele estava ouvindo com um juiz que trabalha com o Alexandre Moraes então o Alexandre Moraes mandou prender ele estava ele estava ele estava ele foi se encontrar com quem? com o Mistério Público? foi o Mistério Público que falou oh Cid você falou umas coisas ali que estão meio estranhas então a gente precisa conversar com você foi o Mistério Público? não foi foi o Alexandre Moraes que falou para que o Cid comparecesse uma audição uma audiência foi o Alexandre Moraes então aí mais e mais problemas se eu colocasse para você um advogado bolsonarista você ia falar porra mas o cara é bolsonarista de repente o cara está puxando o saco do Bolsonaro está tentando falar as coisas para proteger o Bolsonaro esse cara não quer proteger o Bolsonaro ele não é bolsonarista ele quer que o Bolsonaro seja preso mas ele não tem como não falar a verdade nesse aspecto porque ele está falando de fatos entendeu são fatos vou voltar aqui um pouquinho para você ouvir de novo vamos lá agora qual é a cláusula que foi quebrada é outra coisa Diego Sacamundo que eu acho importante na visão de jurista de ex-magistado por mais de 30 anos é o seguinte o Ministério Público pediu a prisão pediu a revogação da medida de liberdade condicionada para prisão foi de ofício não pediu mas estava lá presente essa audiência essa audiência afinal foi para que se tem um contrato em curso se o juiz isso eu falei cedo se o juiz é imparcial num contrato veja Sacamundo você compra um automóvel do Diego evidentemente que vão negociar preço é um negócio jurídico é um contrato aí de repente você fez esse contrato passa um tempinho você fala o Diego a tua o teu automóvel a tua motocicleta que eu comprei estava aqui com vazando óleo não sei o que eu pedi a revogação desse contrato de venda aí o o Diego fala não tem vazamento algum então o que eu quero dizer é que numa delação premiada em curso a polícia tem que chegar e falar meu amor escuta isso que você já falou é mentira pode acontecer esse tipo de diálogo me espanta quem é do ramo quem conhece isso quem está por dentro de delações de como funciona o processo criminal então não me espantou em nada essa história de que olha houve pressão da polícia não a polícia estava no papel falando não você está dizendo isso você está com reticências você está omitindo faz parte desse tipo de contrato então nenhuma novidade o que tinha ali as críticas ao Moraes mas críticas erradas porque não é Moraes quem vai julgar quem vai julgar é o colegiado é o Supremo é o Supremo que vai julgar então já está tudo pronto tudo preparado como tudo pronto sentença preparada decisão preparada acordam preparada como se é o colegiado que vai julgar quer dizer outra bobagem então mimimi usa a expressão outra bobagem agora o que que tinha aquilo por que que foi chamada essa audiência quando o juiz o ministro ele tem que ser imparcial alguém tem que provocar e a quem interessa esse contrato de delação a não ser no caso o procurador geral da república ele é um interessado é ele que vai procurar a ação é ele que vai denunciar é ele pediu alguma coisa ao Moraes não está muito parecido com aquela história do aeroporto de Roma veja é eu não sou bolsonarista não sou fascista tá mas eu sou um jurista eu sei que eles aproveitam um monte de coisas que são faladas que vocês acabaram de lembrar vira metralhar o Moraes mas o Moraes dá a cara pra bater também de repente ele pega e dá uma de promotor público que ele foi aliás um bom promotor então e de repente pra surpresa geral pra surpresa geral sai e a notícia que a gente tem Diego e que você informou bem é no sentido olha ele descumpriu uma condição descumpriu e voltou pra cadeia agora quem descumpre a condição primeiro lugar foi advertido recebeu advertência não o fato era muito grave não foi advertência foi direto pra prisão a prisão do Mauricílio é necessária continua sendo necessária ou se tornou necessária por causa desse vídeo todo no interesse bolsonarista coisa plantada então nós estamos aqui numa situação surreal vou fazer um um paralelo internacional Diego o Mauricílio na realidade o Mauricílio ele nós estamos a Itália é que nos casos nós estamos numa situação complicada então você vê que aquilo que todos os bolsonaristas falavam hoje está sendo repetido na boca daqueles que não são bolsonaristas as pessoas começam a concordar com tudo que nós falávamos lá atrás olha não está tendo um processo legal ele fez uma acusação cadê as investigações em vez de investigação prisão exatamente o que ele falou aconteceu comprovou né comprovou aquilo que ele falava é a mesma coisa que aconteceu no dia 25 na grande manifestação falando em grande manifestação tem meia dúzia de petistas na rua hoje três combis foram para São Paulo quatro combis para Brasília três combis e meia para o sul do Brasil está cheio de petista na rua três combis para cada estado então o que acontece no dia 25 que a Paulista lotou o que aconteceu o jornalista português vinha ao Brasil para notificar para gravar para fazer um trabalho de jornalismo e o papel do jornalista português é mostrar ao mundo que o Brasil não é mais uma democracia o que aconteceu ele foi parado no aeroporto interrogado com perguntas políticas ou seja se havia dúvidas a polícia do Lula ela confirmou as nossas dúvidas que realmente o Brasil não é mais uma democracia porque a polícia é a polícia do Lula e a mesma coisa agora se nós tínhamos dúvidas por exemplo são acusações do Mauro Cid eu quero saber se as acusações são verdadeiras como é que eu sei se as acusações são verdadeiras vamos investigar vamos procurar saber não você prende o cara ou seja confirma o que nós falávamos confirma o que nós falávamos o que nós falávamos é que o Alexandre de Moraes ele prende quem ele quer quando ele quer sem problema nenhum e a mesma coisa aconteceu então o próprio jurista fala a mesma vergonha que aconteceu em Roma ele falou um montão de coisa fez completamente tudo errado e depois querem passar pano e olha que esses juristas de esquerda eles tem que ter muito cuidado em falar coisas que beneficiam o Bolsonaro então eles evitam falar só que às vezes o cara tem que falar alguma coisinha e antes de falar ele tem que explicar para todo mundo da esquerda que ele não é bolsonarista mas o Alexandre de Moraes está dando a cara para bater foram as palavras dele então a gente tem que entender isso aqui então é complicado o negócio aqui nós temos hoje como falei para vocês está tendo manifestação na manifestação no 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 Brasil olha só no Brasil em Portugal olha só PT faz ato pró-democracia esvaziado em Lisboa só com 26 pessoas olha honestamente falando para você não acredito que tenha 26 pessoas aqui tá olha tem uma duas três quatro cinco seis tem esse carinha que não sei se ele tá observando ali falando assim que merda é essa ou se ele faz parte do negócio essa senhorinha aqui eu não sei se ela tá participando dessa desgraça ou ela tá olhando e falando assim esse bando de idiota com essas bandeiras vermelhas né eu não sei o cara aqui com a bandeira do 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 palestina obviamente é um petista de bosta então cara eu tenho minhas dúvidas se realmente tenha 26 pessoas tá eu tenho as minhas dúvidas mas eles dizem 26 vão acreditar que ele tenha 26 pessoas o cara aqui com megafone não sei pra que megafone pra falar com quatro pessoas não faz o menor sentido certamente desalugaram uma Kombi com duas pessoas em pé lotou a manifestação petista né tá aí ó o diretório PT de Lisboa em parceria com a Associação de Migrantes Brasileiros realizou na manhã deste sábado um ato na capital portuguesa pela democracia e contra a anistia dos extremistas que atacaram as sedes dos três poderes a manifestação é um braço mobilizado pela ditadura nunca mais realizada na mesma data em dezenas de cidades brasileiras 26 pessoas ai meu Deus olha aí pessoal a Capitais tem mais atos mirando Bolsonaro neste sábado olha aí ó Fortaleza Maceió a todos os horários aí ó quer dizer agora já terminou né o protesto e eles não quiseram fazer vídeo porque não dá pra fazer vídeo certamente teve alguns bolsonaristas que foram a rua fazer vídeo né porque porque cara não tem ninguém na rua o negócio foi uma vergonha nenhum canal petista quis mostrar a força petista né e aí eu peguei algumas falas aqui eu peguei umas falas aqui e foi interessante né essas falas aqui interessantes porque cara se o som tiver ruim eu vou botar do outro lado porque o som tá uma merda hoje não sei porquê é porque tá chovendo aí complica tudo olha só isso aqui pessoal era obter um um retrato tornar mais caro vou fazer assim o vou botar o desejo do judiciário de conduzi-lo à cadeia o vou fazer assim pessoal eu vou botar a imagem aqui e vou botar o som no telefone porque no telefone ele vai sair legal porque o problema tá vamos lá vai sair legal vamos lá olha só era obter um um retrato tornar mais caro o o o desejo do judiciário de conduzi-lo à cadeia o o os aliados do Lula agora estão presenteando o Bolsonaro com a possibilidade de esticar os efeitos do ato bolsonarista da Avenida Paulista com esse com essa manifestação do dia 23 de março então estão fornecendo ao Bolsonaro a oportunidade de obter mais do que o retrato que ele já obteve foi um retrato eloquente o próprio Lula teve de reconhecer que foi uma manifestação grande agora eles esticam os aliados do Lula esticam o o o o reflexo da manifestação bolsonarista oferecendo ao Bolsonaro de presente a oportunidade do contraponto então fogem da comparação direta que podiam também porque não fizeram na Avenida Paulista que sabem que não vão levar a mesma quantidade de pessoas então diluem em movimentos em algumas capitais e vão poder dizer não mas o nosso não foi concentrado mesmo o de São Paulo como é que é eles sabem que não vão conseguir levar o mesmo número de pessoas o cara da esquerda mano por que que o PT não concentra todo mundo na Paulista aí ele fala porque eles sabem que não vão conseguir levar o mesmo número de pessoas vão passar vergonha então a jogada é o seguinte é levar três Kombi para cada estado e convencer junto com a Globo que é o panfleto do Lula dizer se juntassem todas as Kombis dariam mais de sete quarteirões da Paulista mais ou menos é isso é isso é o desespero total mas todo mundo sabe que eles não tem povo para levar as ruas né esse que é o problema vamos lá continuar aí vamos continuar ó não vai para a Avenida Paulista então é óbvio que esse movimento levará menos gente para a rua eles sabem disso mas mantém o movimento mantém a manifestação para o dia 23 de março para o próximo sábado e estão fornecendo ao Bolsonaro esse esse contraponto no ato do da Avenida Paulista o Bolsonaro obteve o o retrato que ele queria e uma complicação porque o as acusações contra ele não sumiram dos processos porque ele encheu sete quadras da Avenida Paulista ele ainda deu quantas quadras sete a polícia federal um elemento a mais para reforçar o inquérito da tentativa de golpe porque num discurso ele acabou legitimando admitindo a existência de uma minuta golpista que antes ele ele negava ele renegava dizia nunca ter visto e ali ele falou tem a minuta mas qual é o problema de ter a minuta então ele deu material ali para a polícia federal agora o PT e os seus aliados nos movimentos sociais estão presenteando aí o o Bolsonaro com essa perspectiva né ele tinha o retrato e tinha um deslize agora ele tem a possibilidade de esticar os efeitos políticos dessa manifestação da Avenida Paulista uma comparação que será claramente será inferior a manifestação de sábado peraí vai ser o que? inferior? inferior a do Bolsonaro e ele poderá fazer essa comparação e além da comparação Fabíola que é mais grave o bolsonarismo vai percorrer vai vaguear pelas redes sociais ressuscitando a fake news segundo a qual houve fraude na eleição porque os aliados do Lula não conseguem levar às ruas a mesma quantidade de pessoas que o Bolsonaro leva então é tudo errado é tudo é fazer um seminário de usar ali a sede da CUT em São Paulo para fazer um seminário sobre o golpe estariam prestando um serviço a historiografia sem rapaz os petistas estão muito invocados estão muito aborrecidos cara porque eles viram que foi um tiro no pé e você repara que as manifestações já aconteceram já acabaram em quase todo o Brasil porque foram duas combis a cada estado e já terminou a manifestação e aí o que vai acontecer vai surgir fotos de pessoas como eu e você que vai gravar aquela vergonha porque o PT mesmo não vai gravar o PT não vai gravar essa vergonha para mostrar jornal de esquerda como Poder 360 mostrando e bota na manchete 26 pessoas na manifestação 26 pessoas cara olha o nível 26 pessoas é um nível assim de você ter vergonha é vergonha cara mesmo mas é o que eu falo para vocês o PT pessoal o PT tem data de validade a pessoa fala assim mas Fábio quando a direita voltar ao poder a gente vai destruir o PT você não precisa destruir o PT porque o PT vai acabar sozinho o PT tem data de validade vai chegar nessa data o PT vai acabar porque existe hoje no Brasil com as cagadas que Lula voltou a fazer ele voltou a colocar na cabeça do povo aquele sentimento antipetista que todos nós tínhamos muitas pessoas já tinham deixado isso de lado o sentimento antipetista já tinham deixado isso de lado então ninguém gostava do Lula mas também não estavam odiando já tinham esquecido o Lula deixaram pra lá com as cagadas que Lula vem fazendo o grosso chegando agora em 2024 o sentimento antipetista começou a aumentar